Esta nós queríamos dedicá-la a alguém especial aqui à frente E a fada da música, a nossa aqui Obrigado Eu quero estar, mas pra cima do teu olhar E a agradecimento que só dos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, e ainda que me cobre a voz Quando eu viver bem mais que eu não rindo, agora é a nossa vez Vou passar no meu corpo, vou atrás de uma perda de misto e de amor E prometemos nos beijos que só dos teus beijos eu quero viver E quando acordar, eu quero lá estar Mais alto assim E mais você vê que o céu nunca procure sempre foi eu E eu quero estar ao teu lado pra sempre Não aceitei ser pra fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de preto É ao teu, só o teu Eu quero te levar Aonde mais ninguém levou Aonde mais serão flores e as flores são as peças de quem eu sou Eu quero gritar, ainda que me cobre a voz Aceita a glória a nossa vez É ao teu lado que eu me sinto de preto É ao teu lado que eu me sinto de preto E quando eu te tocar, vai ver que este sol me brilhar E quando a luz apagar, vai ver o nosso amor É ao teu lado que eu me sinto de preto É ao teu lado que eu me sinto de preto É ao teu, só o teu É ao teu lado que eu me sinto de preto É ao teu lado que eu me sinto de preto É ao teu lado que eu me sinto de preto E nunca mais eu me sinto de preto Eu quero estar ao teu lado que eu me sinto de preto Eu quero estar ao teu lado que eu me sinto de preto E nunca mais eu me sinto de preto Amém. Amém.